Fora. Dentro, fora, encaixa e desencaixa. Perceba o que eu tô fazendo pra trás? Ó, eu não tô fazendo assim. Eu tô fazendo aqui. Não fazer! Fica feio. Fica feio. Se você tiver com a postura errada, braço errado e ainda fazer isso aqui, fica um T-rex, estilo yoga. Então você vai arrumar a tua postura. Vai checar se a tua postura tá ideal. Relaxa os braços. Encaixa e desencaixa. Respira. Solta o ar. Eu não tô fazendo tranco. Eu tô só encaixando e desencaixando. Nesse momento, meu glúteo contrai, meu abdômen contrai. E eu sinto toda essa musculatura ganhando consciência do movimento. Então eu continuo a executar. Dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, respira. Dentro, fora, dentro, fora Dentro, fora, dentro, fora Dentro, fora, dentro, fora Contrai e relaxa Contrai e relaxa Dentro, fora, dentro, fora Respira Jóia Importante, não empinar muito o bumbum Nem trazer muito pra frente Você encontra um meio termo aqui Meu joelho não está Estendido, nem sempre flexionado demais Ele está aqui, no meio termo Então eu consigo fazer Encaixa e desencaixa Olha como fica de costas, encaixa e desencaixa É um tequinho Não é tanto Encaixa e desencaixa, encaixa e desencaixa Encaixa e desencaixa Agora conta pra mim Escreve aí nos comentários Se você sentiu o abdome E aí E aí E aí